Galera, vai ter um evento muito legal no CNA, o CNA Slime Show. Fala um pouquinho, Antony. É isso aí, no CNA, sábado dia 16 de fevereiro, a gente vai fazer um evento totalmente épico, 30 reais a entrada, não custa quase nada, e vão ter lojas vendendo de slime, workshop meu lá, gratuito. Vocês só tem que vir e detonar nesse evento. É, na vinda é julho bono, dia 601. Vem, tchau! Tchau! Tchau!